A CIDADE NO BRASIL Expelça de quem quer namorar com o agricultor, Raquel Loureiro continua a dar que falar. Tal como noticiado anteriormente, a concorrente que foi duplamente eliminada na mesma noite e que se sentiu mal após as rejeições, parece já ter recuperado o mau momento e, segundo uma amiga próxima da candidata, até já encontrou um novo amor. No entanto, essa mesma fonte contou a televisão que a jovem esteticista tem, de facto, um namorado, e que a relação terá começado no início deste ano. Mais uma vez, Raquel Prima pela diferença, é que a ex-concorrente do dating show da CIC namora com Paulo Ferrolho, um homem 22 anos mais velho que ela. A fonte garante que a ex-concorrente do First Let's, da TVI, está a viver uma relação com o homem que aparece na fotografia ao seu lado. Música Música